Torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Náutico que já se prontifica para renovar contrato com dois experientes jogadores do seu plantel, Souza e Vitor Ferraz. Mas no caso do Souza, até um jogador que nem precisa dessa renovação, um jogador que apenas passará por uma readequação salarial. No caso do Vitor Ferraz precisa de uma renovação, mas outros dois nomes chamam a atenção por estarem na lista do Náutico para 2023. Dois nomes estão negociando as suas permanências com o Timbu, Everton Brito e Djavan. E a partir de agora a gente vai trazer um pouco da temporada desses atletas e o porquê, os motivos com os quais o Náutico tem de buscar a renovação, de buscar estender o vínculo com esses atletas para a próxima temporada. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. É isso, o Náutico está interessado na renovação contratual do atacante Everton Brito e do volante Djavan. Eu tenho a minha opinião em relação a esses dois jogadores. Everton Brito, um jogador que chegou pela porta dos fundos, lembra-o bem da chegada de Everton Brito ao Náutico no último dia da janela de transferências, um jogador emprestado pelo Juventude. Tem contrato até com o próprio Juventude para o ano que vem. O Juventude inclusive emprestou uma leva de atletas para outras equipes. O Everton Brito é um dos exemplos. E na reta final da Série B, em algumas situações, ele apareceu bem, acabou marcando gols. Foram três gols e duas assistências em 12 jogos disputados com a camisa do Náutico. Inclusive o último gol marcado pelo Timbu, na partida diante do Criciúma, lá no Euriberto Rios, foi de Everton Brito. Após aquele cruzamento lá do João Lucas, o Everton Brito aparecendo praticamente como um centroavante para colocar a época o Náutico em pé de igualdade contra a equipe do Criciúma. Mas é um jogador que, na minha visão, é de uma nota só. É um jogador limitado. É um jogador que não tem tantos... não tem um repertório de jogo. Ele me passa essa impressão. E é um jogador também que, para uma terceira divisão, eu não critico essa possibilidade do Náutico renovar o seu contrato. Mas critico sim. Se o Náutico estiver tratando o Everton Brito como uma solução para a ponta, aí a gente já precisa questionar. Eu vejo o Everton Brito como uma boa opção. Ele pode, quem sabe, ter uma presença de um cara que chegue com o status de titular, assuma a titularidade e ele fique com uma opção na reserva. Aí, de uma certa forma, pode, quem sabe, ainda ser colocado como uma peça a ser utilizada ao longo da temporada. Mas não se pode dar a Everton Brito o status de titular, um jogador que vai resolver os problemas do ataque do Náutico, porque de fato não vai. O Náutico precisa de uma contratação mais robusta para esse setor. E isso precisa acontecer. Se quer renovar com ele, se acha que ele tem condições de servir o Náutico nas competições que o Náutico terá em disputa, ok. Agora não pode tratar Everton Brito como solução. Eu, pelo menos, tenho essa visão. Pode ser uma peça ali que venha a entrar no segundo tempo, uma ausência de um determinado jogador, ele ter a devida oportunidade, mas não se pode tratar como a única opção, como a principal opção do Náutico em jogos. Tem essa limitação técnica, fisicamente bem disposto, já percebemos isso em partidas da segundona, mas tem aí o seu limite. Tudo tem um limite. Nesse caso, o limite do Everton Brito seria mais uma opção, seria para compor o elenco, pensando em 2023. Dejavan é que eu não concordo, porque é um cara que, em 34 partidas pelo Náutico nesta temporada, 17 pela Série B, foram 11 jogos apenas como titular, um cara que ficou um bom tempo aí até no próprio departamento médico do clube, que, junto com o Ralf, não fez uma boa temporada, junto com o Ralf, não esteve à disposição, na maioria das vezes, na equipe Alvihubra, e já é um cara que, de uma certa forma, já está desgastado com a torcida. Eu, particularmente, percebo esse movimento. Eu não vejo o Djavan como unanimidade. Renovar com o Djavan, para mim, não é um acerto. E nem vejo a condição do Djavan como um bom reserva. Não é. Para mim, o Náutico precisaria passar por uma reformulação na sua cabeça diária. O Náutico vai precisar de dois bons primeiros volantes. Jogadores que possam atuar com frequência. Jogadores que assumam a titularidade, que briguem por essa posição, diferentemente do que aconteceu com o Ralf e o Djavan neste ano. O Náutico improvisou no setor. Chegou a ter Souza como um primeiro volante, na maioria das vezes, porque o próprio torcedor, os próprios técnicos que passaram pelo Náutico não estavam confiando nem em Ralf e nem em Djavan. Em algumas partidas, por exemplo, nem chegaram a ser relacionados para os jogos. Aconteceu frequentemente com o Djavan. E por que agora o da diretoria do Náutico, e eu tenho que separar daqui a pouco nesse termo, o porquê dessa renovação? Nem acho que isso esteja passando pela diretoria do futebol. Essa possibilidade de renovação. Isso pode ser, quem sabe, um aval do presidente Diógenes Braga para ter esses dois atletas empurrando meio que com a barriga ali para continuar com esses jogadores. Porque eu não acredito em todo o trabalho que, sendo feito pelo Léo, sendo feito pelo Rodolfo, passem na cabeça desses membros da diretoria do futebol de que Djavan e Everton Brito são peças úteis para 2023. Para mim isso tem dedo de Diógenes, para mim isso tem interferência da presidência executiva em relação à renovação desses dois jogadores. E é algo grave, algo que pode custar, inclusive, ao Náutico, a permanência de um jogador que já não vinha rendendo, como no caso do Djavan, para uma temporada toda e não ser utilizado. E o Náutico, posteriormente, realizar contratações para o setor. Como aconteceu na temporada 2022. É um exemplo a não ser seguido, sem dúvida alguma, essa permanência do Djavan. Eu, particularmente, não continuaria com o Djavan e trato Everton Brito como um atleta que é uma boa opção de banco. É um bom cara para compor o elenco pelos últimos números da Série B. Mas no caso do Djavan, eu, particularmente, não permaneceria com o jogador para a temporada que vem. E eu, logicamente, que eu vou querer a opinião do torcedor do Náutico. Continuar com o Everton Brito? Continuar com o Djavan? Se desfazer dos dois ou continuar com os dois? Comenta, deixa a tua opinião, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e vem com a gente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!